Rosinha, vamos lanchar? A vovó fez macarons. Oba, eu quero! Hã? Calma, Rosinha! Ainda tem tortas! Eita! Você tá com muita fome, hein? Toma um pouquinho de milkshake! Ai, coelhinho! Comendo de novo, Matinho! Olha ali! Come a melancia! Isso aí! Muito bem! Vai, galinha! Vai! Manda, manda! Vai! Eu tô com fome! Vai! Êêêê! Agora eu vou comer! Ah! Vovó! Olha aqui, vovó! O que foi, minha netinha? Nossa! Não acredito! Sai daí, gatinho! Sai daqui! Achei um carrinho! É bom pra brincar! Achei uma bola! É bom pra jogar!